Olá alunos do nono ano, hoje nós vamos dar início a nossa aula 19. Eu sou a professora Julie de matemática, então vamos iniciar. O que nós vamos estudar hoje é a probabilidade. Então qual é o objetivo da nossa aula hoje? Reconhecer em experimentos aleatórios, eventos dependentes e independentes e calcular a probabilidade da sua ocorrência nos dois casos. O que você vai precisar de material para a aula de hoje? Apenas seu caderno, caneta, lápis e borracha para fazer as anotações do que você achar importante e resolver os exercícios. Então vamos iniciar fazendo uma revisão do que nós já estudamos sobre probabilidade. Então nós já vimos que a probabilidade A de um evento acontecer é dada por o número de resultados favoráveis de A sobre o total de resultados possíveis. O que isso significa? Eu quero saber aqui em cima o número de resultados favoráveis significa o número dos possíveis resultados que eu posso ter do que eu estou querendo. Embaixo eu tenho todos os resultados que são possíveis nesse meu experimento, certo? A gente chama aqui em cima de evento e os valores de baixo de espaço amostral. Beleza? Então vamos prosseguir com um exemplo. Então vamos lá. No lançamento de um dado comum não viciado, de seis faces numeradas de 1 até 6, qual é o valor da probabilidade de eu obter uma face de número par? Então vamos primeiro encontrar nosso espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis. Então se eu estou falando de um dado eu tenho seis faces, todas elas numeradas de 1 a 6. Então os meus resultados possíveis vão ser os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Agora nós vamos para o nosso evento. Qual é o nosso evento? Obter a face com um número par. Então eu quero saber quais são os números pares dentro do dado. Número 2, número 4 e número 6, certo? Então os meus eventos favoráveis são esses três, ok? Para eu montar a minha probabilidade, então eu vou ter 3 sobre 6. Três possíveis resultados, que são os números 2, 4 e 6 e seis resultados possíveis do total, certo? Eu posso simplificar essa minha fração, escrever como 1,5. Também posso escrever na forma decimal, 0,5, ou em forma de porcentagem, 50%. Então eu posso dizer que a chance de o número par sair quando eu jogar um dado será de 50%, beleza? Agora nós vamos ver o que são eventos dependentes e independentes. Vamos começar então pelos eventos independentes. Dois ou mais eventos vão ser denominados eventos independentes, quando a probabilidade de ocorrer um deles não depende do fato do outro evento ter ocorrido ou não. Então vamos pensar aqui. Dados dois eventos independentes A e B, então eu tenho um evento aqui acontecendo e um outro evento acontecendo. Se eu sei que os dois são independentes, a probabilidade deles acontecerem um depois do outro é dada por PA vezes PB. O que é isso? A probabilidade do evento A acontecer vezes a probabilidade do evento B acontecer. Vamos ver isso então dentro de um exemplo. Vamos lá. Uma urna contém 10 bolas coloridas idênticas em massa tamanho, certo? Então tem 5 bolas azuis, 2 bolas verdes, 2 bolas amarelas e 1 bola vermelha. Sorteando uma dessas bolas ao acaso. Qual a probabilidade de a bola sorteada ser azul? Então a gente volta de novo. Se eu tenho 5 bolas azul, de um total de 10 bolas, lembrando, nosso espaço amostral é 10, então, porque eu tenho 10 bolas no total, e das que eu quero escolher, que são azuis, são apenas 5. Então o nosso evento é 5. Portanto, a probabilidade que eu vou ter aqui, a probabilidade de eu tirar a bola azul, vai ser 5 sobre 10, que eu posso simplificar também e usar 1 sobre 2. Certo? Continuando então. Se eu sortear duas dessas bolas agora, uma de cada vez, sorteio uma e depois vou sortear a outra. E eu vou colocar essa bola de volta, eu vou sortear uma bolinha e vou colocá-la de volta dentro da urna. Ou seja, a gente disse que é uma reposição da bolinha sorteada. Qual é a probabilidade, então, de a segunda bola sorteada ser azul, sabendo que a primeira foi vermelha? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender os eventos aqui. A gente tem o evento sair bola azul, ele não vai depender de sair bola vermelha. Por que ele não vai depender? Porque eu vou devolver a bolinha vermelha de volta na urna. Então eu vou sortear uma bolinha e ela vai ser vermelha. Eu vou colocar ela de volta na urna. E aí agora eu quero saber qual a probabilidade de sair uma bolinha azul. Então, não mudou muita coisa. A devolução da bolinha vermelha na urna não vai alterar os meus acontecimentos de agora. Por isso que a gente fala que eles são independentes. Ou seja, a probabilidade de sair uma bolinha azul, sabendo que saiu uma bolinha vermelha, continua sendo a mesma. Eu continuo tendo 5 bolinhas azuis dentro da urna e continuo tendo um total de 10 bolas dentro da urna de todas as cores. Certo? Então a probabilidade continua a mesma. Agora, qual a probabilidade de a primeira bola sorteada ser azul e a segunda ser vermelha sem eu devolver a bolinha? Então nesse caso, os eventos são independentes. A gente vai calcular usando a fórmula que a gente viu. Então, a probabilidade da primeira bolinha ser azul e a segunda ser vermelha nada mais vai ser do que a probabilidade de eu tirar a bolinha azul vezes a probabilidade de eu tirar a bolinha vermelha. Certo? Então eu vou calcular primeiro. A probabilidade de eu tirar a bolinha azul é 1 meio que a gente já calculou. Beleza? E a probabilidade de eu tirar a bolinha vermelha vai ser 1 sobre 10. Por que vai ser 1 sobre 10? Porque eu tenho uma bolinha vermelha dentro da caixa com 10 bolinhas. Certo? Então eu vou ter uma probabilidade aí de 1 sobre 20. De eu tirar essas duas bolinhas. Ok? Agora, sorteando seguidamente duas bolinhas ao acaso sem reposição. Ou seja, agora eu não vou devolver a bolinha de volta na urna. Qual é a probabilidade de a segunda bola sorteada ser azul sabendo que a primeira foi vermelha? Nesse caso, o meu evento de bola vermelha, ele não vai ser reposição. Eu não vou devolver essa bolinha lá, certo? Então no segundo sorteio, a urna vai ter uma composição diferente. Eu vou ter 9 bolinhas dentro da urna. Vai estar faltando uma, a que eu tirei. Qual foi a que eu tirei? Eu tirei a vermelha. Então continuam dentro da urna. 5 bolas azuis, 2 bolas verdes e 2 bolas amarelas. Então agora, são 5 bolas azuis em um total de 9 bolinhas. Ou seja, a minha probabilidade de sair azul sabendo que a bolinha vermelha saiu vai ser 5 sobre 9. 5 bolinhas azuis dentro das 9 totais que eu tenho. Certo? Então desse modo, a ocorrência de sair bolinha vermelha, ele influencia a ocorrência do evento de sair bola azul. E por isso que a gente chama esses dois eventos de dependentes, certo? Então essa é a diferença. Percebam. O evento independente, eu tirei a bolinha vermelha, coloquei ela de volta na urna e aí eu calculei a probabilidade de eu tirar a vermelha e depois tirar a azul. Agora, a partir do momento que eu tirei a vermelha e não devolvi, esse evento de eu tirar a azul vai mudar, vai ter outra probabilidade. Porque tem uma bolinha menos na minha urna. Tem uma bolinha faltando. Então, quando eu não faço a reposição da bolinha vermelha, eu tenho um evento dependente. Então vamos lá. Para eu calcular essa probabilidade, eu vou fazer de uma forma diferente. Então no caso de dois eventos dependentes de um espaço amostral, a probabilidade deles ocorrerem sucessivamente é dado que P de A e B, no caso, P de B e A. Tanto faz, eu posso falar a probabilidade do A ocorrer e depois do B ocorrer, ou a probabilidade do B ocorrer e depois do A ocorrer. Depende do que vai estar escrito lá na pergunta na hora de você responder. Então a probabilidade desses dois eventos dependentes acontecerem vai ser a seguinte. Probabilidade de A, dado que esse B já ocorreu, ou seja, a probabilidade do evento A depois que o B aconteceu, vezes a probabilidade de B. Isso aplicado no nosso exemplo das bolinhas, ali. Qual a probabilidade da primeira bolinha ser sorteada, ser a vermelha e a segunda ser azul? Vai ser aquela ali que a gente acabou de ver. Então eu vou calcular. A probabilidade de eu tirar a primeira vermelha e depois a azul, vezes a probabilidade de eu somente tirar a vermelha. Então a gente calculou lá, a probabilidade de eu tirar a bola azul, sendo que a vermelha não está mais na urna, é 5 sobre 9. Eu tenho 5 bolinhas dentro de uma urna que tinha 10 bolinhas, mas eu tirei uma, agora só tem 9. Então é 5 sobre 9, vezes... Qual era a probabilidade de eu tirar a bolinha vermelha? Eu tinha uma urna com 10 bolinhas, uma delas era vermelha. A probabilidade de eu tirar a vermelha era 1 sobre 10. Eu vou fazer essa multiplicação, do jeito que a gente conhece, fica 5 sobre 90, que eu posso simplificar para 1 sobre 18, certo? Então a probabilidade da primeira bolinha ser sorteada vermelha e a segunda ser azul vai ser 1 sobre 18. Percebam que muda quando um evento influencia no outro e quando não influencia. Então qual que é a diferença dos dois? Eventos independentes, eu vou ter um evento acontecendo e o outro evento depois não influencia nada a ordem que eles aconteceram, se aconteceu alguma coisa antes ou não. Agora, quando eu tenho eventos dependentes, muda o meu acontecimento. Então eu tenho um evento A ali, um evento que aconteceu primeiro, que com a probabilidade do segundo vai mudar. Lembre nos nossos exemplos, a bolinha azul primeira, a probabilidade era 5 sobre 10. Agora, se eu tiro a vermelha e não devolvo, minha probabilidade muda para 5 sobre 9, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma e revisar o conteúdo que está disponível para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula!